Oh, Beatriz, como é bom encontrar você aqui. É mesmo? É por quê? Como por quê? Eu tenho tanta coisa pra dizer a você. Ai, mas agora já tá na hora de ir pra casa. Eu posso levar você pra sua casa? Ah, não, doutor. Muito obrigada. Não precisa se incomodar. Isso não é incômodo. Quer dizer, levar você pra casa não é incômodo. O que me incomoda é te ouvir me chamando de doutor. Por favor, nós não vamos discutir sobre isso. Eu só vim aqui visitar a Lúcia. Que, aliás, hein? Que ótima menina, Lúcia. É verdade, mas o que é que você achou do meu netinho, não é lindo? Nossa, que gracinha que é o seu neto, uma fofura. Você sabe que essa criança me trouxe um novo alento pra eu enfrentar todos esses dessabores. E o Vitinho, ele continua foragido? Ah. Continua. Ele tá fugindo da polícia. A minha filha foi viver tão longe de mim com a minha netinha e, como se isso não bastasse, você me abandonou. Que confio. Eu te abandonei? Não, você, você me abandonou. Não, mas é, bom, é exatamente sobre esse assunto que eu quero falar com você. Você me trocou por uma perua. Quer dizer, pela Eduarda Martins Pena. Bia, praticamente você me atirou pra cima dela. Você sempre tem uma desculpa, Vitor. Não, não, não. Eu já expliquei a você o que aconteceu. Mas você não tá namorando com ela, Vitor? Então fica com ela. Bia. Olha nos meus olhos e diz, é isso mesmo que você quer? Você me magoou muito, viu? Isso é comum acontecer, mesmo entre pessoas que se amam muito. Eu não quero mais sofrer. Bia, a gente precisa conversar muito.